Música Fala galera do Carnaval Interativo Hoje a gente vai mergulhar aqui em samba, enredo e história E hoje a gente vai falar um pouco sobre União Ibérica e a invasão holandesa no Brasil E depois trabalhar um pouco com o samba de 1996 da Grande Rio E para que a gente possa começar, é o seguinte O trono português ficou vago E aí começa aquela disputa, quem seria o parente mais próximo para assumir aquele trono e tudo mais E o rei da Espanha, Filipe II, se declara por direito A assumir aquele trono Então em 1580 ele vai com as suas tropas para Portugal Onde ali ele vai assumir esse trono E aí o Império Espanhol e o Império Português se unificam É o que a gente chama de União Ibérica Então Filipe II da Espanha se torna o Filipe I de Portugal E aí entra uma outra situação O Brasil produzia açúcar para caramba Vocês têm a noção disso? O principal produto econômico do Brasil colônia era o açúcar E a Espanha não vai dar tanta atenção para o açúcar Porque a Espanha tinha já todo um comércio, toda uma lógica de exploração de metais preciosos na sua América Espanhola Então o açúcar para ela não chama tanta atenção Só que Portugal, antes da União Ibérica, tinha um acordo com a Holanda Porque Portugal não conhecia a técnica do refino do açúcar Então Portugal chegava no açúcar até o estágio ali do açúcar mascavo Então ele tinha uma parceria com a Holanda que refinava esse açúcar Só que a Holanda era um território de dominação espanhol E que em 1581, após conflitos e tudo mais, ele se separa Ele faz a independência E aí a Espanha, o grande império espanhol que dominava naquele momento o Império Português Rompe os acordos diplomáticos E então a Holanda perde essa parceria e perde ali o comércio do açúcar refinado Que era algo valiosíssimo, carésimo na Europa Então a Holanda vai procurar uma maneira de ter o processo todo em suas mãos Desde a plantação até o refino E aí ela vai decidir invadir o Nordeste Brasileiro O Nordeste Brasileiro que era o maior produtor de açúcar do mundo E o primeiro momento é que ela tenta uma invasão na Bahia Ela vai tentar uma invasão na Bahia Essa invasão não dá certo O povo ali da Bahia resiste usando uma tática de guerrilha Onde eles vão para o interior e vão fazendo ataques surpresas Dando tempo de chegar às tropas espanholas em maior número E aí você ter as tropas holandesas expulsas Depois a Holanda tenta um segundo ataque na Bahia Só que na verdade não é um ataque de dominação Você vai ter ali um confisco Sequestro de produtos no porto E quando está voltando para a Europa Esbarra com uma embarcação espanhola carregando metais preciosos Confisca também, é mais uma questão de confisco O que esse confisco ajuda financeiramente para a próxima expedição Que é a invasão de Pernambuco Aí sim, a invasão de Pernambuco é muito bem sucedida A Holanda domina, então, Pernambuco Lógico que no começo você vai ter uma certa Um certo medo da população local Dos senhores de engenho locais e tudo mais Só que a Holanda, através de um governador chamado Maurício de Nassau Vai fazer toda uma política de aproximação Em prestar dinheiro de reconstrução de Pernambuco De buscar ali a tolerância religiosa Já que você tinha os senhores de engenho católicos Os holandeses eram protestantes Tinha uma certa população ali Que seguia já o judaísmo Então você tem ali toda essa relação Da tolerância religiosa Então, esse domínio holandês vai se aumentando Vai crescendo ali no Nordeste Aumentando o território Você chega a esse comércio Ele chega a um certo tamanho Que pega Bahia Pega, se eu não me engano Paraíba Pega bastantes espaços ali no Nordeste Sergipe, Maranhão E por aí vai Outra coisa importante também É que eles vão conquistar Na África Os principais entrepostos de comércio de escravos Então E a maior quantidade de escravos Vinha para o Nordeste Então eles vão dominar também esse mercado Além de ter o processo todo do açúcar Eles vão dominar também Todo o comércio O principal lucro do comércio escravista Você vai ter ali o período Que a gente chama de Restauração do governo português Portugal consegue restaurar o seu poder Assume o poder Dom João IV Que era da dinastia de Bragança A Holanda depois Ela vai ser retirada A Companhia das Índias Ocidentais Que era uma empresa ali Que gerava Digamos assim A colônia holandesa Pede para Maurício de Nassau Apertar os impostos Arrochar a galera Mas Maurício de Nassau não aceita E aí os governantes Que entram no lugar dele Arrocham E aí começa todo um conflito Para a expulsão dos holandeses Holandeses esses Que permanecem na ideia De ter o seu próprio O seu próprio Sua própria produção de açúcar Então eles vão fazer Eles vão para Para as Antilhas Ali onde tem o Suriname Ali as ilhas de Curaçal E tal Eles ali vão produzir o seu açúcar E vão ter o domínio todo da produção Ou seja Nasce um grande concorrente de açúcar com o Brasil O que já começa a entrar num clima De declínio do comércio de açúcar Para o Brasil Para a economia E tudo mais Então gente Trazendo aqui para o samba enredo Tudo que a gente conversou nesse vídeo Tem alguns trechos que são importantes Por exemplo Na era dos Filipes O Brasil era espanhol Ou seja Filipe I Filipe II Filipe II da Espanha Filipe I de Portugal Mesma pessoa Espanha dominando Portugal E aí vem Os mensageiros da coroa imperial Comunicam o domínio De Espanha Em Portugal Ou seja Mostra essa parte também Tem a questão ali Da religião Da disputa Da expulsão Das guerras Interesses no poder Aliam-se Em busca de um reinado Em cada crença Uma fé E continua O embate no mercado Mas o índio Se catequizou Com um braço forte E o Maranhão Se defendeu Bahia envolvida Nessa guerra Holandeses Nessa terra Em solo fértil A liberdade Então se deu Né Então é Tem trechos interessantes Sobre Essa historinha Que eu contei pra vocês No Samba da Grande Rio Um abraço E até o próximo Música Eu vou, eu vou Eu sou a arte Que brilhava Nessa história A ela me escreve Por na direção E lá vou Eu vou Escolhendo livro De memória Dois mensagens Da Corpoinal Dois no Rio Dois no Rio Em Portugal Na vida dele O seu filho De amor E a vida de chão É a sua revolução Ele fica de tesouro Eu procurei o adorado Com a terra preciosa O meu chão É o meu chão Ele fica de tesouro Eu procurei o adorado Com a terra preciosa O meu chão É o meu chão E a sua revolução Vamos lá O meu chão Vamos lá, galera Ali não tinha busca de verdade De cada criança Uma fé Revolução Foi base no recado Para o que eu faço Mas o meu chão O que eu faço O resto do palco O parelo Que defendeu Bahia Bahia Envolvendo essa guerra Vou lamento nessa terra Deixou no peito A liberdade de todo o bem E foram os outros a dirigir Vamos lá Vamos banho de cultura É o fim, gente Eu lamento da carreira É a minha galera Me leva Filho da corpoal O que eu faço E foram os outros a dirigir Vamos lá Vamos lá Amor Da liberdade de cultura Eu vou O abraço da galera Eu a minha galera Me leva Livros ou o corpoal A bateria Costa viu A chave do tempo Eu vou Eu sou a arte Dessa história A era dos crimes Com a diversão E lá Eu vou Eu vou Estudando livros de vitórias E a minha família Da coronavírus de vitórias Eu vou 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 Música Música